Por que o governo brasileiro não incentiva o uso de um combustível mais limpo e que já é uma grande realidade aqui no Brasil? Eu sou o Carlos Arendes, editor de Economia de O Tempo. O mundo inteiro discute a redução de emissões de gases poluentes na atmosfera. Os combustíveis fósseis são o principal alvo no momento. Por isso, existe um grande investimento no mundo inteiro do cargo elétrico, que é menos poluente. Aqui no Brasil, esse investimento ainda está só começando. Segundo a Anfave, a entidade que representa o setor das montadoras aqui no Brasil, até 2029 serão investidos mais ou menos R$ 117 bilhões aqui para equipar as fábricas a produzir o carro com motor elétrico. Mas isso até virar uma realidade de mercado, uma economia de mercado, os carros estarem para venda nas concessionárias, a população com condições de comprar. Isso vai demorar um pouco, algumas décadas talvez, até virar uma economia de mercado e ser acessível o preço do carro elétrico para todo mundo. Mas, enquanto isso, as emissões de CO2 vão estar continuando no Brasil. Mas nós já temos uma realidade muito interessante, que é o etanol. O etanol é 80% menos poluente do que a gasolina. Então, seria o caso de investir esse combustível, já que 85% da nossa frota já é com motor flex, que tem condições de abastecer com etanol. Então, tem que incentivar tanto o consumo como a produção. Incentivos do consumo com impostos menores, reduzir impostos estaduais e também impostos federais. A gente teve uma prova nesse ano com o preço da etanol mais competitivo. Em janeiro, por exemplo, o consumo aumentou 38% com relação a janeiro do ano passado, justamente porque o etanol teve um comportamento de preço muito menor que o da gasolina. A gente vai lembrar que quando o etanol está com o preço até 70% do preço da gasolina, ele é mais competitivo, mais vantajoso abastecer por uma questão de rendimento do motor. Então, temos sim condições de ter um combustível limpo, que já é uma realidade. Então, basta incentivar também a produção com algumas linhas de crédito, por parte do governo, para as indústrias, para as usinas, produzirem mais etanol. E também até um tratamento tributário mais diferenciado para que esse combustível seja mais consumido no Brasil. Embora a gente tenha uma frota de 80%, de 85% de motores flex, apenas 38% dessa frota usa o etanol com mais frequência. Então, tem muito ainda a crescer e aliviar para o meio ambiente. E você, o que acha disso? Prefere abastecer com etanol ou com gasolina? É claro, quem manda é o bolso. Se tiver com preço mais competitivo, eu acho que a tendência é que aumente o consumo. O que você acha disso tudo? Deixe aqui seu comentário e continue seguindo o nosso canal.